Música Aloha! Lalalala! Mais uma vez, meu povo! E agora com mais uma free trial! Fazer o que, né? Nós é pobre, nós é pobre! Pobre do que é rola, né? Fazer o que? Bom, então vamos apresentar Vou mostrar pra vocês A free trial desse jogo Que não tem absolutamente nada a ver com o Fórmula 1 Que a gente tá acostumado, né? Isso pelo menos que eu tô vendo aqui, né? É ele, Fórmula 1, Race Stars Vamos ver se vai nessa merda Ei, que maravilha! Ok Depois, né? Desse ato Bruxante, vamos lá É... Race Stars, eu não faço A mínima ideia de como ele seja Então, deixa pra lá Eu não vou dar a minha opinião Eu vou ver aqui agora com vocês Essa porcaria Codemaster Ô louco! É deles mesmo? É dos mesmos caras que faz lá O Fórmula 1 mesmo, né? Fórmula 1 Race Stars Ah, é tipo Mario Kart Também Falei, isso tá na moda agora, véi Cadê a música do Ayrton Senna? Vamos logo Pressiona o botão Start Parece que tá em Português do Brasil Aê, você tá em Português do Brasil Até que fim Aguarde, entra Não, não entra não Porque a minha internet tá ruim Não entra! Ah não, cara Ah tá Jogar Jogar online Carreira Tomada de tempo Minhas coisas e configurações Vamos ver em configurações É... Vídeo Ah tá Só tá pra ajustar o brilho Que legal Bate papo por voz Com ou sem Voz do piloto Com ou sem Beleza Eu não alterei nada Meu Deus do céu Vamos lá Vamos em jogar Ou não Vamos no modo campanha Vai Carreira Entrar Vamos ver os carinhas Sebastian Vettel Mais uma vez Mike Weber Ebersole Eu não sei esses caras Da Fórmula 1 agora Jason Button Lewis Hampton Ele sim Fernando Alonso Cadê Flip Passa Ah lá É louco Ah Jesus amado Mikael Schmacher Só fique cegoso Meu filho Não vou pegar você não Nico Rosenberg Que? Nome dos infernos Roman Paul de resta Paul de resta Não resta bosta nenhuma Do Nico Henrikabak Outro Keman Kayumi Não é Kamui Ave Maria Nome de índio Sergio Pérez Deve ser da América Latina Josh Não sei o que lá Kira Hum Uma vagina Ruby Isso aí também é uma vagina Ruby Power Jessica Jacker Não sei Charles Peek Pica Pica Dimo Que? Dimo Clock Ó o nome disso Olha lá Esse cara também Pedro Della Rosa Ah Vamos a la praia Vitaly Petrov Deve ser russo Renegain Henrique Você lá Bruno Senna Você Vagabundo Pastor Maldonado Amém Aleluia Senhor Jesus Eu não vou pegar você Em nome de Jesus Genéric Vergeni Daniel Cri 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 Viado Vamos ver então Eu vou Compaça Eu sou Ferramentas Ferramentas Estrelas Ai eu fiz merda Vamos ver então Correr Trocar de piloto Minhas estatísticas Tudo zero 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 Ai que lindas Minhas estatísticas Vamos lá Logo em pó Correr Japão Itália Bélgica Que que é isso Copa de indicação Vamos lá Categoria Como eu sou iniciante Então vamos no Mil Oi É quase que os Quase que os aviões Bate ali Cuidado Singapura Vamos lá Então vamos lá Na minha Ferrari Felipe passa Qual que é a Celera aqui Pelo amor de Deus Bom Já sei que é R2 Então vamos lá Vai logo Aê Ah sim Ele é alto Se repara Turbo 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 Caralho Olha lá Manda 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 Ai qual que manda mesmo É X O que é isso Ele me chamou de viado Não é possível Oh que mentira Olha que merda Ao invés de você dar aquele drift Você fica soltando e Apertando de novo Caralho Fica apertando e E soltando o R2 Mas isso ele tem que carregar Eu acho Vamos ver O que é isso Não acerte o carro nos boxes Por que O meu tá foda Isso Otário Nossa Tá quebrado mesmo Véi Cadê o box Véi Eu só quero saber isso Onde é que fica Essa merda Tô em sétimo Por que Ah o box aqui Sétimo é o carro Nos boxes Ah sim Teria que sair desse jeito Mesmo na Fórmula 1 Tudo na magia No cacabo turbo Que maravilha Ô filha da puta Bye bye Motherfucker Ai Que que eu peguei Mas que que eu peguei Ôêêêê Ô turbo Ô saco Solta o turbo logo Cacete Olha os Mano já fode tudo Meu carrinho Sei lá Que porra que é essa aqui Não vou chamar de kart Ficou drogado Ah eu deveria ter No box Fodeu Mopo Ô louco Vamo lá Vai 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 Ai meu filho Isso Tô em segundo Vamo mandar Indireto nele Ah louco Passou reto Tomando seu cu Vai carrega Vai massa Passa Vai logo Cacete Aí Não Buceta Tira Tira logo Sai Aê box Filha da puta Ô maldito Eu tô em quarto Que isso Eu perdi Aham Certo 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 Filha da puta Biscate Vai turbo 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 Aê ó Olha os caras aí Vai logo Que ele fala em espanhol Ah eu não sabia dessa não Pra mim é novidade Ah mano Acredito nisso Eu vou ficar em terceiro mano Turbo 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 Ah Mas não foi Que isso Vai 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 Isso garoto Continua assim Aê Segura Que isso Ah yes Em primeiro Em primeiro Não Não fui em primeiro Ah fui Aê Mais um troféu que não vai pra minha coleção Que caralho Chupa 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 Quem Cadê o Schumacher Schumacher nem tá na corrida Ah Schumacher Nem entrou na corrida Panaca Olha lá Mais uma Mais uma Eu achei tanto quanto escroto esse jogo Mas beleza A ideia é até legal né Ficar na modinha Nesses kart Assim tal Fazer o que né Ah o gato lá Dá um sorrisinho pra mim Nenê Olha que cabelo de restart Passa Carro de Fórmula 1 Fazer drift Só no burnout mesmo Adios, que isso Filha da puta Vai logo Vai direito, moceta Atenção, né, atenção Adios, panacas Tá na chu... Ai, meu Deus do céu Pega Em segundo, opa, opa Olha a minha curva, que sensacional Ultrapassagem na curva, é melhor ainda Gráficos cartunescos, né Dá pra perceber Isso aqui não é muito pra ser levado a sério Filha da puta Biscate Quem que foi? Quem que foi? Eu vou mandar enfiar essa nuvem no cu E quando der raio, você não vai gostar nada não, hein Aqui é box? Aí, olha Ele fala espanhol, nossa senhora Ô, meu Deus do céu Os gringaiados a pau no cu A gente não fala mais espanhol Nunca falou, né Vamos lá, só vai, vai, vai Pega Ô, cacete Atenciona Atenciona Dando loop Nossa, só isso Aí meu kart tá fudido Ah tá, agora nosso kart é Jesus Ele entra sobre... Ah, tá, ele anda sobre as águas Ó o box, ó o box Ó, caralho Não vai na grama, né, o infeliz Tudo na magia Tudo na magia Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem Isso Adeus Fica louco Não Isso, vai não Vai na na folha, não Caralho Freia Ô, caralho Wihihi Adeus Eu tô em terceiro Olha que virada Ô, caralho Ah, do nada chove Assim mesmo Aí já dá sol E a pista já seca Instantaneamente Esse é um Fórmula 1 Que vocês nunca vão ver Na sua vida Vamos lá Amar de uma vez Ó, caralho Não Solta o turbo Ai Coralho Coralho Uish Ah, esse aqui vai reto Ah lá Chupa Ô, louco O que que aconteceu? Sai daqui Sai Chispa Pagabunda Filha da puta Agora vamos para outra E na volta Ô, caralho Tô em segundo ainda Por quê? Ô, louco Não, quando eu tô na box Eu fico em quarto Beleza Pagabunda Você vai sair daí agora Mas que Filha da puta Caramba O que, meu irmão? Você não fala espanhol Você é português do brusão, rapaz Ih, rapaz Fodeu O que aconteceu comigo? Jesus Ihuuu Manda uma coisa que preste Isso Não Filha da puta Box, 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 box Acho que nem vai precisar mais, né Da box Pra quê também, né Meu carrinho já tá tudo fudido Legal Legal É, vou lhe ultrapassar Fica esperto, rapaz Não 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 Boa Ultrapassa esse cara Vai Tá na ranta final Nossa Ah, entendi Tem que ficar na água, né É, entendi Agora Tô em primeiro Filha da puta Isso Vai, 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 vai Sai da frente Sai Sai, deixa eu ganhar Caralho Sai daqui Sai Isso Number one Caralho Você chegou em primeiro Caralho Fã de velocidade Eu não Carreira em andamento Olha quanto troféu Tô ganhando, velho Ai, que raiva Vai lá, fim Deixa eu ver quantos minutos Ah, foi 18 Tá Itens bloqueados Rio Alala Continuar O game tá em português do Brasil E o Felipe passa Não fala em português do Brasil Ai, galã Vamos ver a moezinha Yeah Agora aí, ó Eu vou fazer a dancinha do Crash Quer ver? Ah Ah, dança Gangnam Style Ah, rapaz Seu chato Wopan Gangnam Style Já pensou? Ah, meu santo Já acabou o campeonato? Caralho Ah, mas eu sou foda mesmo Eu sou foda Ai, não tenho o que deser Que minhas estatísticas, ô caralho Vamos lá De novo Vamos agora Europa Américas Vamos no Brusão Quando vamos no Brusão Vamos aqui na loja do Brusão E nos Estados Unidos Mil cilindradas É isso? Ou 10 mil, sei lá Eu não contei quantas bolas que tem Primeiro Evento é no Brusão Categoria mil cilindradas Dando normal Ítens especial Padrão Ok Ó Só no samba, ó Curte a selva também, ó Ah, puta que pariu, viu Ó o carnaval Aí, minha gente Vamos passar a corrida no samboda, irmão Ó o Lewis Hamilton A moezinha de novo Ó Ó Aê Ajeitinho brasileiro agora, né Vagabundo Manda ver E lá vai E aí, caralho Meu pessoal Você tá travando Filha da puta Para de travar E aí E lá vai Primeiro, décimo Primeiro lugar Lá vai Lilipi Massa Tá em décimo lugar Tá em nono Que ultrapassagem Ai, caralho Tá em oitavo Ninguém segura Michael Schumacher Já passou Michael Schumacher Pedro de la Rosa Vai, chupa a minha rosa Vagabunda E lá vai Olha, solta a turma Vagabunda Isso Que lindo Vai, vai passando Oh, não solta a bola em mim Não Vai pedar na casa do Ai, caralho Ai, os bonecos de Olinda Boneco de Olinda do satanás Ai, caralho Que isso Ai, pux Caralho As cobrinhas Aê, cobrinhas Nossa, no Rio de Janeiro Mas estamos no Rio de Janeiro Animais Você Você está na sua terra Você não fala português do brusão Você fala espanhol Por quê? Sufriado Ai, eu tenho mais bolhas Bolhas, bolhas, bolinhas, bolhões Bolhas, bolhas, bolhas Ai, ó A gente passa na selva É assim mesmo É assim mesmo Opa Não Aqui não Viado Eu estou em terceiro Só porque estou na selva Cadê esse esquema rosca? Ah, já passaram aqui Oxi, de novo? Que bosta, hein? Olha lá, olha lá Mas o que você passa? Por que você entrou na boxe? Filha da puta Olha o primeiro lugar onde está Credo Fudeu Quem que é o primeiro lugar? Não dá pra ver? O que que é? O que que é? Vira! O que que é isso? Tô louco, cara Não me assusta assim não, velho Para de falar espanhol, cara Tá me dando os nervos já Filha das puta Ai, caramba Parece o... Eu lembrei agora do Bart Simpson, mano Nossa, que escroto, mano Olha a cachoeira Oh, louco Pensei que ia entrar na cachoeira Eu fui seco Oh, caralho É, não Música tropicália, né Tamo na selva É assim mesmo, Brasil Você tá no circuito Do meio do nada Você vai pra selva É assim mesmo Tô em segundo Olha que virada sensacional Chupa Última volta Vai Para de chover, ó São Pedro Para de chover, cacete Ah, foi Cadê o primeiro? Olha o primeiro lugar Onde tá, cara Eu vou lançar pro além Então vai Pra tentar Uia Pra tentar pegar esse cara E o marrom E o marrom Ai, ai Ui, quase que pega Mano do céu Vamos pegar os bonecos de Olinda Dos santanais Passou um Passou dois Não é boneco de Olinda Mas é Como é que é? Nossa, até esqueci Aqueles nomes Daqueles carros lá Puts Aê, aê Adeus Sai, filha da puta Que lugar é meu É, caramba Tá parecendo samba O capacete do brusão Mandei uma bulha Bulhas, bulhinhas, bulhões Bulhas, bulhas, bulhas Mais uma bulha Bulha, bulha Ah, de novo Olha, ele brota Do inferno Vai tomar no cu Eu não quero Safety car Aconteceu um acidente? Aconteceu alguma coisa? Não, só pra me atrapalhar, né? Filha da puta Volta pro inferno, vai Volta pro inferno Teu caralho Aí, ó Voltou pro inferno agora Bulhas, bulhinhas, bulhinhas Bulhas, bulhas Bulhas Vai, lá, boi Ninguém me segura Porque eu sou foda Porque eu sou foda Olha onde eu tô Olha a distância que eu tô Mandei pra trás Vamos ver se vai pegar Vamos ver se vai pegar Pega? Ah, que pena Não pegou Você não fala espanhol Eu já falei isso Seu 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 Olha, eu soltei bem na Na saída ali do negócio Ah, não Não, filha da puta Cadê você? Nossa, eu vi morcego É isso? Olha que eu tô louco Ah, não Não Pelo amor de Deus, meu filho Aê Ixi, tô fudido Sortei num lugar bem foda ali Wihii Aê Vamos soltar uma prata de novo Não pegou ninguém Ixi Eu sou Unstoppable Unstoppable Formiguinha? O que que eu fiz? Por que que eu sou formiguinha? Ah, tá Porque é bicho Eu tô no Brasil Aí eles têm que colocar Formiguinha Agora entendi Vamos então para a última corrida Última corridinha Vou começar a falar espanhol Então, né, pô Já que é assim Então vamos começar a falar espanhol No espanhol em Bronation Ai, caramba Olha Nossa, o que que eu falei agora? Puta que pariu Ui Conclusão então Que eu tô tirando do jogo Tá legal, né Eu já falei Eu gosto desse tipo de jogo assim É Só que porra Ficou uma coisa Mais pra diversão Mais uma vez Se você não gosta Desse tipo de jogo Assim que Ai, os gráficos são ruins O jogo é ruim Então vai se fuder Vai tomar no seu cu Enfia o COD no cu Enfia o Battlefield Na Nutoba Rasgar o seu cu Aí você vai ver Filha da puta Então O jogo é legal Ele é legal Tem uma ideazinha legal Ele é bem criativo o jogo Apesar Ele fala até inglês No jeito espanhol Pelo amor de Deus Só que aqui não tem Aqueles negócios de drift Pra você ganhar o turbo É só você entrar Nesses bagulhos Você ganha turbo Agora ninguém me pega Olha Cadê o papaléguas Filha da puta O cara peida Só até essas bolhas do inferno Ai Ah não Quase Quase Lá pegou Aí ó Pegou Aí a mulherzinha gritou Ah mas de novo Sai daqui Satanás Não pegou ninguém Filha da puta Cadê você Bulhas 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 Filha da puta Nossa Pedro de la rosa De novo Sai de todo mundo aqui Sai Sai daqui Meu Deus do céu Ai fui inferno Ai que Weeha Adeus Volta aí em primeiro lugar Aí ó Tá vendo Ai Comam poeira 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 Comam Minha Poeira Seus bandos Delixo Turundo A gravidade aqui também ó É zero Vai pega Pega Não Ui Quase que passa ali no bagulho Rapaz do céu Pô velho Eu tô virando a cabeça aqui Caralho Volta normal Logo Aí Porra Já já Tava tendo um torcicolo aqui já Maricô Para de falar espanhol Eu fico de cara Uma coisa dessa Eu vou entrar no box Né Ah meu Deus do céu Já voltei Minha gente Uhul Filha da puta Ah mas de novo Esse carro do satanás Que coisa Laters Laters o que rapaz Uhul Home run Ai caramba Number one Ae Soltaram esse carro do satanás Até que enfim Eu tô entrando na box de novo Velho Não Não Puceta Mas que merda Viu Última volta já Ô louco Então vamos né Tô em primeiro Beleza Ô buceta Onde é que eu faço drift Ah Legal Olha Que legal Posso chamar a chuva Apertando bola Eu chamo Ai 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 Meu Deus Filha das puta Vai logo Rubi 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 Sua vagabunda O pastor Pastor faz uma oração Pra ficar aí primeiro Senhor Jesus Amém Vai pra ficar pra trás Pastor Amém Ih Se fudeu Falha no sistema Falha no sistema Olha lá O cara viajou no além Que é o pastor Não Para de falar espanhol Eu já te disse Beleza Ui Iu maru Iu maru Maricom Vem cá da boca Vamos ver Quem não vai cair na minha bolha É a mulherzinha Aí ó Filha das puta Sai daqui Aí Tome Não pegou em ninguém Ah Tá bom Olha lá Você acha que não ia pegar em ninguém Ai Tá voltando Caralho Ah Não Filha da puta Vai vai Volta aqui Não Isso Ah Adeus Panacom Sai daqui Sai Satanás Sai Não Filha da puta Vai Sai daqui Pera Vai pro canto Filha da puta Sai daqui Não Não O rum rum Ih O circuito é grande Ah não Não acredito nisso Ai O dinossauro Sai da frente Turbo Caralho Não quero essa merda Ih Pegou Pegou Vai Vai Pelo menos em terceiro Vai ficar no pod É o campeonato Vai em primeiro Não em primeiro não vai ser Em terceiro Quarto não Ô Filha da puta O que que eu te disse Infeliz Ai Ô Estresse Bande filha da puta Viu Começou a me irritar Conclusão é essa Jogo divertido Legal Bacana Pra você jogar online Talvez Enfim Então é isso aí galera Valeu Em tese Mané É nozes Ah vai lá Vamos ver o topo do pod Vamos lá Ah eu fiquei no pod Que legal Hum Vamos ver a dancinha Que eu vou fazer Acho que é a mesma Ah yeah Vamos ver Faz aí É Faz aí Vamos lá Vai lá Ah Meu Deus do céu Tão vendo né Como é que é Então É isso aí galera Valeu Em tese Mané É nozes Vamos para a tiga Tchau 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 Tchau